Olha, eu que agora tenho ido muito para o Mato Grosso do Sul de carro e tenho viajado muito de carro para poder entender como é que estão as nossas estradas, eu vou dizer para vocês, apesar de estarmos ali no centro, Mato Grosso do Sul está no centro da América Latina, é um estado que faz divisa com cinco estados e dois países, é o estado que tem melhor condição de logística do Brasil, tanto que essa condição de logística tem sido aproveitado pelo crime, porque 40% das armas e 60% das drogas que entram no Brasil entram pelo Mato Grosso do Sul, que tem a fronteira seca mais permeável do país. Então, não é à toa que nós temos esse problema grave no Mato Grosso do Sul e essa condição logística de espalhar drogas e armas pelo Brasil e ali ser o centro de distribuição do ilícito, ela é utilizada justamente por esses empresários aí do mal. Se fosse bem utilizada, poderia escoar toda a produção, não só do Mato Grosso do Sul, mas do Brasil, com uma economia impressionante. Nós temos condições ali, não só de rodovias, mas ferrovias, mas a nossa condição em relação ao Rio Paraguai, Rio Paraná, o porto de Ladário, que esteve fechado há mais de 20 anos, a nossa condição ali de escoar a nossa produção por meio dos rios, é enorme. Para vocês terem uma noção de uma conta, apenas uma simples conta, o que nós importamos de carro da Argentina e que entra pelo porto de Santos, se entrasse pelo porto de Ladário, por exemplo, faria uma economia de cerca de 73%, 73% de economia na logística. Então, no meu estado, falta tudo, tudo. É chocante a diferença quando você está andando em Goiás e aí você entra nas estradas do Mato Grosso do Sul, que aí você perde, inclusive, a conexão com a internet. Então, quem cuidou do meu estado todo esse tempo, com todo respeito, ou ficou, deixou, essa desídia favoreceu a criminalidade, porque é importante, a falta de estrutura na segurança pública lá no Mato Grosso do Sul, que deveria ser reforçada em relação aos outros estados, também nunca foi clamada, nunca vi esse clamor e eu lancei já uma campanha que não consigo, que reverbere justamente porque não tem políticos, de repente, interessados ali no meu estado, que é Mato Grosso do Sul, seguro o Brasil em paz, se nós reforçarmos as nossas fronteiras. Então, essa questão na logística é grave justamente porque poderia escoar toda a nossa produção com maior competitividade e aí eu já me comprometi com o ministro Tarcísio de colocar o máximo que eu puder em emendas na pasta dele para que a gente tenha de volta, que a gente consiga ter esse retorno e esse olhar do governo federal na infraestrutura do Mato Grosso do Sul. Mas o ministro Tarcísio tem sido um grande parceiro, ele destravou o porto de Ladário e eu estou trabalhando de forma pesada aí nessa pauta, principalmente porque a biooceânica não vai, ela aumenta cerca de 150, ela diminui cerca de 150 quilômetros apenas. Ela é muito cara para o que nós podemos ter já no Mato Grosso do Sul e ajudar a escoar toda a produção do país, inclusive para toda a América Latina, para todos esses países aí, enfim. Então, e a questão relativa à invasão de terras indígenas, esse é um outro problema gravíssimo, por quê? Porque envolve também uma questão de não haver respeito às decisões judiciais. Nós temos um problema sério de desrespeito, de medidas judiciais, de reintegração de posse, que quando nós vamos cumprir, inclusive com o reforço policial, nós chegamos nessas propriedades e nós encontramos membros do Ministério Público Federal que atuam, não para promover a justiça, porque são promotores de justiça para todos os brasileiros, mas eles têm bandeiras políticas e ideológicas. Então, membros, membros, tá? Eu não estou generalizando o Ministério Público Federal, estou dizendo que são membros, certos membros, que são militantes, e isso é inaceitável. Eu entendo que os índios invoquem as suas propriedades, mas não entrem em áreas que são de propriedade privada, que já está aprovado. Enfim, quando a gente chega lá para cumprir essa medida judicial, nós encontramos esses membros que deveriam estar cumprindo, porque o juiz mandou, e aí eles estão atrapalhando. Além disso, nós encontramos membros da FUNAI atrapalhando o cumprimento de decisão judicial. Então, eu disse para o ministro Sérgio Moro, naquela época quando ele estava, e agora disse, para o ministro André, que decisões judiciais não são cumpridas, e quem não cumpre decisão judicial tem que ser preso. Não interessa quem é, não interessa quem... Não importa, tem que ser preso, decisão judicial é para ser cumprida. E você se insurge contra decisões judiciais por meio de recurso. Certo? Ponto final. Se você não gostou, você não tem o direito de fazer aí uma legítima defesa com as próprias mãos, porque estamos tratando de decisão judicial e você tem direito a recurso. Então, no Mato Grosso do Sul tem sido um problema muito grave que nós estamos enfrentando. Outra coisa, os indígenas são jogados nessas terras, então eles têm, vamos dizer até, que eles defendem que têm direito àquela propriedade de terra, porém, porém, entram nas terras e destroem toda a plantação, destroem o maquinário, destroem a sede, roubam, furtam, fazem um estrago, eles não têm esse direito e ninguém fala nada. Então, se são cidadãos brasileiros, eles têm direitos e deveres como qualquer um, ninguém fala nada sobre isso. Eles não são punidos, se eles têm direito à terra, a terra que eles juridicamente já têm, que eles sejam colocados nessa terra. Perfeito, mas que não roubem, que não furtem, que não destruam coisas alheias. E essas questões têm ficado sempre em segundo plano, mas são questões gravíssimas do nosso país. Infelizmente, outros governos jogaram esses indígenas lá sem nenhuma estrutura, e eles continuam pobres, continuam numa situação de miséria que nos dá dó, nos dá tristeza de ver. É como em assentamentos. Ah, deu à terra, mas não deu o título, isso é da terra? Não deu dignidade. Isso não é da terra, nem para o índio, nem para o assentado, Luciana. Quando você dá a dignidade, a condição deles produzirem, a condição deles viverem, isso sim é fazer um trabalho digno, um trabalho de Estado, um trabalho competente, um trabalho sério, e não fingir que fez algo. Ali só existe fingimento no nosso país, e eu tenho brigado para que o nosso governo corrija isso. Por isso que eu ia lhe perguntar, a senhora conversou com o ministro André Mendonça sobre isso, qual que foi a indicação dele para resolver, tentar minimizar esses conflitos, que a gente sabe que existem de parte a parte, e não são de agora, também acontecem há décadas. Eu conversei com o ministro, o ministro teve, coitado, quando ele entrou, ele teve Covid, ele teve problemas de saúde, e o ministro tem assim, ninguém tem, infelizmente, ninguém tem tempo, esse é um problema tão grave, tão grande. Nós estamos trabalhando com regularização fundiária, já tem, sabe, dando um passo, mas a situação dessas pessoas é terrível. Eu conversei com o ministro, coloquei ele à par dessa situação, porque muita gente que não é ali do Mato Grosso do Sul, que não entende desse conflito, não consegue ter a dimensão, sabe, da gravidade. Na verdade, todo o Brasil tem uma extensão de terra enorme, uma população imensa, e digo para vocês, gente, todos os nossos problemas são gravíssimos. Onde a gente vai mexer, tem o caos. O caos é instalado mesmo sem Covid e mesmo sem essa crise econômica. Já era o caos, já era terrível. Então, esse problema, especificamente, é algo que poucas pessoas compreendem de forma profunda. E aí nós temos a desinformação, e aí nós temos... Eu sou a favor de levantarmos números e trabalharmos com a ciência. Então, quando eu digo, o senador Fabiano Contarato esteve lá no meu estado, esteve em Dourados, a maior aldeia urbana do mundo, que tem cerca de 17 mil indígenas, que é a cidade que eu nasci. Mas o índio, o índio lá do Espírito Santo é diferente do índio do Mato Grosso do Sul, é diferente do índio da Amazônia. Nós temos questões políticas desses indígenas, questões completamente diferentes, situações políticas diferentes para cada um, conflitos que são locais e que não dá para eu me manifestar sobre a situação da Amazônia. A minha eu conheço bem, a minha ali a gente sabe o que está acontecendo. Então, tem que haver um esforço ali do governo federal, junto com o Ministério Público Federal, sério, de cobrar do Ministério Público Federal uma atitude de Ministério Público Federal, uma atitude de promotoria de justiça, e não de ser parcial. Porque o Ministério Público, ele tem o poder, e quando ele encontra condições, o dever, inclusive, em qualquer processo judicial que ele tenha iniciado, de pedir uma sentença absolutória. Vocês sabem disso. Se o Ministério Público inicia uma ação penal e depois ele vê que a pessoa é inocente, ele tem o dever de pedir a absolvição. Então, por quê? Porque ele tem o dever de promover a justiça. A justiça para quem? Para todos os brasileiros. A justiça dentro deste país. E aí ele não pode agir fazendo diferenças, passando por cima de propriedade privada. O que pode ser dado aos indígenas, que seja, já foi, cerca de 13% do território nacional, já foi concedido. Mas esses índios não mudam a vida deles, estão numa situação muito difícil social. Muito difícil. E aí discursos ideológicos acabam... Sabe, discursos que não levam a nada. Grito. Ninguém está impedindo ninguém de exercer a sua cultura. Eu sou neta de alemão, eu sou neta de gaúcho, mas eu nasci no Mato Grosso do Sul. E aí eu como o strudel. Ao mesmo tempo, eu tomo chimarrão e consigo fazer tudo o que eu quero porque eu vivo num país que eu tenho liberdade. O índio tem a mesma liberdade do que eu. Ninguém vai me impedir, como ninguém vai me impedir um índio de exercer a sua cultura. Eles têm escolas, inclusive, que ensinam as duas línguas. Eles têm muita coisa. O que nós precisamos é dar suporte. Tem aí aldeias que não têm água. Uma pobreza chocante, chocante, uma tristeza. casos de suicídio, alcoolismo. Sabe por quê? Porque não tem condição financeira. Porque não foi dado dignidade. Jogaram essas pessoas lá. E aí disseram que deram terra. Mas não deram dignidade.